Eu queria muito ter começado o vlog hoje, mas o negócio é começar amanhã. Mas eu só digo pra vocês, foi muito emocionante chegar aqui. Amanhã vocês vão entender o porquê. Imagina chegando aqui de noite. Amanhã eu faço um tour pela casa. Que medo! Gente, eu ia deixar pra fazer o tour pela casa amanhã. Porém, não vai ser a mesma coisa. Só que alguém vai comigo fazer o tour pela casa? Não. Eu tenho medo! Apaga as luzes, inclusive. Ah, palhaça! Apaga as luzes pra ele ir acender nas luzes sozinho. Falciane! Vão lá no canal dela só pra comentar que ela é uma falciane. Não! Palhaça! Apaga as luzes! Aí a gente já deu uma organizada aqui e eu vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês. Esse é o maior que a gente pegou aqui. Por quê? Porque cabem mil e um colchões infláveis pra esse povo dormir, porque eles não dormem sem a gente. Aí aqui sai pra varanda, que a manhã de dia eu mostro pra vocês. Que é bem legal. Aí aqui... Tem luz, não tem... Não era a minha intenção. Aqui. Aqui é o nosso banheirinho. Aí tem a pivacinha. Tem o chuveiro aqui que não tem porta. Não sei como faremos. Oi, mores! Agora tem o film maker. Passa aqui igual naqueles colchões para o Oeste. Tem um banquinho! Dá pra tomar banho com... Dá pra tomar banho sentada. Olha que mara. Dá pra fazer um clipe do Pablo Vittar. A ser incrível. Só... Ai, só porta. Vamos pro raza... Gente, a casa é imensa. Aí aqui tem o closet. Aqui tem o quê? Não lembro mais. Quarto anabelo. Ai, gente, esse quarto deu medo. Vem com a tia. Ó, tem colchão aqui. Tem um closet também. Mas olha essa mini caminha de criança. Tem! Aí aqui, cadê a luz? Não, olha a história. Olha a história. Ali em cima tem uma cesta. Que a criança vê naquela cesta pelo rio da piscina. Olha, amigo. Você já ia ter ficado nesse quarto. Que dica. Tem uns cococó aí pra você. Gente, não sei onde acende aqui. Enfim. Aqui tem um banheiro. Ele tá... Eu não quero mais. Aqui tem uma saninha. Mas peraí, deixa eu ver quem cê cagou na casa. Aqui tem mais um quarto. Deus vos guarde. Deus vos guarde. É pra ser. Abra pra ver. Não. Aqui temos a nossa sala de jantar. Maravilhosa. Aqui é mais um banheiro. Um lavabo. Pra evitar as coisas abertas nessa casa. Gente, pra que tanto corredor, né? Que é o bar. Muito obrigado, Absolute, pela grauça... Grauça. Graça alcançada. Aqui temos a nossa dispensa. Da fazenda. Tem saco de lixo. Tem álcool, gente. Alguém quer água limpa? Não. Aqui é a cozinha, que é onde eu vou passar a maior parte desse vlog. Ana Maria Brega. Bem-vindos ao meu cantinho, mores. Vamos ver o que tem aqui. Vassoura com a maica voada. Crente que era um monte de utensílios incríveis. Vamos ver esse. Fez um barão, né? Ah, aqui temos panelas. Olha, gente. Se a gente perguntar pro moço, tinham panelas grandes. Ele falou que tinha. Panelas grandes pra cozinhar pra 20 pessoas. Tô torcendo pra o que tem aqui. O que é aquela portinha ali, ó? Fomos enganados. É o frio. Olha que andou. Ele virou lentamente pra ver de onde vinha. O que é isso? É lixo. E aqui? E aqui é brilhante. Vem, vem, vem. Onde jogam as pessoas cortejadas. Gente, o que é aqui? Mas olha esse quadro. Mostra esse quadro aqui, Lu. Qual o quadro? Tá estranha essa cara. É do... Oh, meu Deus. Belha Fera. Xicrinha. Aqui tem mais um quarto. Eu ia mostrar. Não mostrei? Cadê? Aqui temos mais um quarto. Tem armário. Aqui tem um detalhe muito bonito. Muito fofo. Não sei que negócio de durar. É um bichinho de pelúcia. Ah, essa mulher que bonita. Aí aqui temos um monte de sala. Oi. Ah! Ah! Gente, olha que estranho isso aqui, ó. Eu sou o sexto lado, Rodolfo. Vocês têm noção de que a gente vai se divertir muito fazendo isso a viagem inteira? A bicha tá emocionada, gente. Eu não gosto de tomar susto. Olha, tem uma aranha. Ai, minha aranha não quer. A Blenda vai morrer. Amanhã de dia eu morro com calma, mas só pra vocês terem. Nossa, olha a boca do Maico no Festival da Tire Beats aqui, ó. Olha a boca do Maico no Festival da Tire Beats. E, ó, nós trouxemos, pelo menos nós temos o quê? Papel zênico. Cagace. Cucu sujo, ninguém vai ficar. E Berenice veio também, maravilhoso. É como vai dar muito cagaço. Ela tá meio magra. Tchau, até amanhã, gente. Porque hoje é isso. A gente vai tentar explorar a casa, a gente tá com medo. A gente tá com medo. Tá com medo, mas a gente vai andar. Porque, ó, a gente vai mostrar pra vocês o rolê. Tem uma escadinha. E o que tem depois? Ninguém sabe. Será que essa é a casa do caseiro? Ai, gente, que casa é essa? Eu tô ouvindo barulho. Cagado, tamo cagado. Eu não me lembro, filho da puta. Acho que é caseiro, porque tem coisa, ó. Não é caseiro. Mas tem bolsa pendurada. É mais uma casa e mais um quarto. Ai, caralho, precisa estar aberto. Ai, Davi. Ai, gente, é uma casa, uma coisa, ó. Davi. Ó, pra vocês acompanharem, pela primeira vez, ninguém... Ai, ninguém da casa veio aqui. Amigo. Tem uma pegada esportiva. Olá. Um banheiro. Eu acho que é casa da piscina. Como vocês todos podem ver, talvez aqui. A coxia. Ah, aqui sai pro nada, ó. Olha o barulho. Acabou. Vamos ir pra cá, Luiz. Aí. Vai, na frente, com essa luz, tá aqui. Bruxas de Blair. Não sei. Temos lareira. Ó, uma casinha fofa, mega, abusada. É, gente, são coisas básicas da vida, né? Vamos descer mais, então, vai. Aqui é uma piramba. Mas vamos lá. Ai, gente. Tem a gente que vai escorregar aqui, Davi. Aqui é uma quadra. Sim, uma quadra. De quê? Ninguém sabe, mas ó. Uma quadra. Não dá pra ver. Eu tô ouvindo coisas pra lá, pra direita. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos lá, procura. Estamos aqui ainda, viu? É. Todas nós, ó. Para! Vou iluminar lá. Ai, que linda. A piscina aqui, a piscina é super bonita. Gente, é uma piscina... É linda. ...enorme. Não dá nem pra filmar, né? Tipo, amanhã a gente mostra, mas a gente não. O luz. A gente só veio fazer o passeio em busca do demônio. Do pânico. Vai que ele acontece, né? Passeio do pânico. Então, agora a gente vai tentar ir na terceira casa. E essa outra casa, a gente, mesmo quando chegou, com o caseiro, a gente não quis ir. Nem o caseiro. Nem o caseiro. Dicas de passagem. Vamos lá. Vê essa porta e falou as palavras. O que é que tem? Tem uma casa, caralho. Ah, meus migos. O que pode ser aqui? O que é isso? Não, gente. A gente não sabe. Tem uma... Sobe, 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 sobe. Vamos falar pra eles que tem aqui. Caralho, caralho. O que é isso? Meu migo. Sobe, mano. Sobe. Sobe. Sobe pra essa porra. Caralho. Boazinha, agora sim. Depois daquele banho estranho que o Rodolfo filmou pra nós. Gente, que situação estranha. Nosso banheiro, se o chuveiro, é só tirar essa portinha. Eu estou tomando banho na frente de todo mundo. Estou me sentindo aonde? Estou no mini brother. Tirei a cueca aqui dentro. Que estranho isso. Vamos filmar. Vou terminar o banho. Salve, mãe. Olha o drone, está subindo. Está boa, Rodolfo. Oi, miga. Agora a gente vai no mesmo lugar. Água. Olha. É. Eu não fui ontem, né? No caso, porque eu estava o quê? Com medo. E agora a gente vai conhecer aqui a parte da piscina. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Tem a casinha aqui. Descobrine a casa. Vamos ver o que tem aqui. Olha que fofo. Ah, tem uma lareira aqui. E um bar. Só não tem... Bar. Nossa, que fofo isso. Um banheirinho aqui. Olha. Bem vibes. Gostei. Gente, é a casa infinita. Pera. Gente, é uma casa de bonecas. Miga, vai assim, olha que é baixinha. É real que uma casa de bonecas. Deixa eu filmar por aqui. Olha, já sabemos outras visitas ao Naná. Eu ficava aí com as amigas dela. Então vamos lá na piscina agora. Caraca, a piscina é muito bonita. Nossa, eu queria dar um tibum, hein? Já quero essa casa no verão também. Olha, tem até uma igrejinha aqui. Sabe que dá pra entrar? Ainda bem. Essa parte que a gente morre aqui no Riacinho. Gente, esse lugar é muito lindo. Vamos conhecer a igrejinha. Se quer entrar, não sei se quero. Ó, tem sininho, tem tudo. Viu? É pra não entrar. Vai queimar, linda. Olha. Apenas muito medo. Quem? 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 Alguém muito religioso. Gente, quem que reza? Nós. Só pode realizar a missa padre. Olha, temos uma bela vista. Agora eu quero ir lá, louca. Ih, gente, queimou a porra toda aqui. Segundo o Davi, hoje a gente tem que fazer o quê? Colheita de lenha. Colher lenha. Colher lenha. Olha, tem um laguinho. Ai, tem peixes. Olha, gente, tem um monte de peixe aqui. É que agora eles sumiram, mas tava tudo ali perto do trapixezinho. Mas dá pra subir. Ah, vamos ali, vamos descular. Olha, tem um cupinzeiro. Aí morre as duas. Tá afogado. Ou comida, né? Será que tem jacaré aqui? Olha, gente, vou fazer fotos aqui hoje. Tomando essa vibe simple life. Chama Paris. Que isso? Gente, esse lugar é maravilhoso. E a gente tá o quê? Montada. Tô maquiadíssimo já. Porra, cadê os peixes que estavam aqui? Que eu ia mostrar pra vocês. Sumiu tudo os peixes. E ali, gente, tem a parte que ontem todo mundo ficou morrendo de medo. Que é uma coisa que caiu. E um celeiro, sei lá o que é aquilo. Vamos chegar mais perto. Gente, que medo, hein? E essas caveiras? E eu, hein? Isso, tá bonito. Olha essa vista. Gente, que lugar lindo. Mas quero ver quem é que vai ficar aqui. Senhor. Tem mais uma cozinha aqui. E dispensa. Aham. Oi, caralho. Mentira. Mas isso é a privada? É. Não. Oi? Mentira. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Aí tem mais uma lareira aqui com uma vista mara. Nossa, acho que isso aqui é a vista mais bonita. Gente, o que que é isso? Não sei, mas ilumina. Ilumina. Deve ser uma cava de vinho, não? É, ó. Tem um negócio de vinho aqui em cima. É, tipo, madeira. Gente, não dá nem pra mostrar nada. Que chique. Aí aqui tem mais um quartinho. Aí aqui tem mais... Meu Deus. Que judiação de quem fica aqui. Gente, judiação. Não, meu irmão, é legal do cara de quem vai passar o terror. Alguém vai me matar e não vai ver lá no canto. Sabe quando eu ia dormir aqui? Nunca. Nunca. Gente do céu. Quem bota o filho pra dormir aqui, gente? Tem muito ódio no filho. Ô, Maicon, eu colocaria aqui pra dormir se fosse meu filho. Você me ama. E aqui tem a cara daquela caminha que você coloca a criança. Aí você chama o pai pra fazer o exorcismo. Então tem uma capela. Tem uma capela. Gente, estamos fazendo o quê? Ressuscitando Berenice. Já diria, Pablo Vittar? Ressuscita! Não é vai, é ressuscita. Ressuscita! Ó, Berenice tá aqui, ó, felizona, mas ela só tem cabeça. A tia Maica, a tia Maica Pugliese tá enchendo o berê. Fica assim, você vai gravar o filme! Não me filma! Pausa para o Outfit. Coelhinho da Durantel. Ah, me pegaram! Olha o que eu tô parando aqui. Sabe? Ó, a tia Luciana levando a Beren pra dar um rolê. Ó, a Beren voltou. Gente, Beren agora tem uma piscina imensa pra ela. Vai, meu amor, nada! Aê! Filha, fica bem aí, hein? Maravilhosa. E as duas ali vão se quebrar no balanço. Começando a separar os kits da Karsten, que mandou, foram muito queridos. Mandaram cobertores para o nosso frio de campos. Porque se não fossem eles, estaríamos mortas e congeladas. E toalhas! Olha que coisa mais linda essa toalha amarela. Já me arrependi da rosa. E elas têm tecnologia Softmax, ótimos, tá? Injetam ar na fibra dela, então ela fica mais sofinha e enxuga mais rápido e fácil, mara. Karsten, vocês são muito maravilhosos, muito obrigado. Tem que caber nas malas e não atrapalhar tudo, né? Exatamente, cabe em qualquer lugar, né, miga? Olha, o vlog do vlog. Olha! Olha, chegaram as coisas da Tilly. E olha esses balões. Eu falei, a vontade é deixar tudo assim, amarradinho junto pra tirar várias fotos. E ó, ficou ali, depois vocês vão saber o que é. Nos vlogs de todo mundo, nas fotos e tal. Estamos aqui fazendo conferência de kits e fazendo o quê? Provando óculos. Bem bonito esse, gostei. Olha ele, arrasou! Olha a fogueira! Pula a fogueira, ia, ia. É bom que tá bem friozinho já, viu? Gente, quem manja, manja, né? Sabe quando que a gente ia fazer a fogueira? Nunca! Gente, do jeito que elas são meio trágicas, é capaz de elas cair dentro da fogueira. Que medo! Olha o jantar da tradicional família camponesa. Chirou macabó, né? Acabou, Mozi? Não, mas ele... Blenda que fez. Arrasou, Blenda. Bom dia! Hoje é sexta-feira. E hoje sim a casa vai ficar completa. O resto da galera chega de São Paulo. E vai ser muito animado, vai ser muita coisa legal. E, gente, olha quantos balões fofos temos de Chili Beans aqui na nossa casa. Na coleção Quatro Elementos. Ó, ó. Eu queria fazer foto com todos eles. Vou juntar todos e fazer foto. E tem uma sacolinha fila aqui também. Cadê minha sacola fila, amigo? Oiê! Cadê? Ah, amigo, você não vai ganhar. Tudo bem, eu trouxe o molde porque eu tenho um monte de roupa da fila. Deixa eu mostrar pra vocês o que a Chili Beans montou lá na sala, gente. Sério, tá surreal. Vocês estão entendendo? Olha a quantidade de óculos que tem aqui na sala, gente. É tudo da coleção Quatro Elementos. Tem um mais lindo que o outro. Esse dourado aqui, já tô como? Apaixonado. Tem pra todos os gostos. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre a coleção pra vocês. Olha, que as a luz. O seu é de qual elemento, miga? Quanto é presente? O meu é o elemento terra. Ah, eu tô de terra também. É lindo. É a minha coleção terra. Tô de terra também, ó. Ai, eu continuo com esse copo. Lá vai. Sabe o boneco de Olinda, amor? Isso então, é ela. Gente, nós estamos indo colher mexerica. Olha que belo pau. Mori. Ai, gente, pode ter cobra aqui. Hum, a Maica vai fazer o quê? Correr em cima da cobra. É mexerica. É mexerica. Vamos chupar pra caralho. Ai, que delícia. Que vida rural maravilhosa. Ela não se filmou, mas me filmou. Nossa, eu tô calipando pra caralho. Gente, eu nunca consegui. Até joguei a minha ali pra algum bichinho comer. Porque é muito azeda. Ô, miga, come essa porra. Não dá. Cosme. Ai, essa vida rural é maravilhosa. Vamos provar grão agora também. Dá pra temperar salada com essa merda. Eu nunca vi mexerica azeda assim. O bom é que esse povo não bebe. Eles são todos santos. Conta o que você fez. Além de... Você caiu também, Mose? Hum, chegou a sacolinha da fila. Chegou, o Peugeotroux, né? Sacolinha da firma. Porque o recebidos aqui é só o que vem de São Paulo. Deixa eu ver meu tênis, que eu tô curioso. Ai, que fofo. Lá, vamos nós no supermercado. De novo, sempre no mercado. Sempre. Gente, eu vou mostrar um pedacinho da estrada agora de dia. Peugeot, vai devagar que eu já tô enjoada. Gente, essa estrada é linda, mas é do demônio. Olha, muito obrigado, Peugeot, pelo empréstimo do que arrumaram. Lá estou eu andando de 2008 novamente. Vocês estão andando de Peugeot com Peugeot. É, dupla infalível. E lá, vamo nós, passando as compras tudo. Olha como é isso. Jantar servido. Olha a galera someada. Só dá ela, né? Só dá ela, camponesa. Anira. Anira, aham. A comida da Maica. Olha que bonito o prato. A amiga arrasou na ornamentação do prato. Com o prato, querida. A gente come pouco, tem que comer bonito, pelo menos. Isso aí você fez? Fiz. Prendada. Gente, se tá ruim, fingem que isso tá gostoso. Tá abrigado de nada. Oi pra vocês que estão vendo esse vlog. Eu sei se tudo blogueira. Galopeeeeee! Quero mandar um beijo pra todas as subfazes que estão vendo esse clip. Isso! Agora eu vou falar pra vocês, se eu vendo o que deram, é tudo babadeira. Ela tá usando pra se sabonar. Gente, 82 pessoas para fazer um bolo. Vai, fica maravilhoso. Você viu uma daquelas pessoas que não vai comer o bolo, mas tá aqui só dando por um moral. Que bonito! Elô, é do quê? De algas marinhas? Não, é de chocolate com brigadeiro de limão e negresco. Olha, brigadeiro de limão! Sim. Eeeeee, meu namorado é muito bom de fogo! Eeeeee, de cone, hein? Estamos aqui tentando nos esquentar. Daqui a pouco vai rolar o quê? Queijos e vinho sem vinho. Porque não temos vinho, mas temos queijos. A gente já não... Cervejas Mara, da Blondine, cervejas artesanais. Ó, ó. Não, tô com a minha aqui. Blond Ale, bem boa. Gente, estamos montando nossa noite temática de queijos e vinhos. Sem vinho. Mas tá ficando bonito, ó. Tem vários queijinhos, tem snacks, tem muitos queijos. Parece uma vodka babadeira. Salame. Olha nessa mesinha. Tem um unicórnio, gente. Vai aonde? Na piscina com a Berenice, já já. E, ó, olha, temos até Marshmallow e nossa lareirinha vibes. Que, meu amor, ele tá fera na lareira. Será que vai? Não sei se vai pegar. Acho que vai. Ai, gente, tá muito vibes isso aqui, hein? Tá maravilhoso. Olha esse casaco direto de Paris, Mauriz. Esses pelos todos. E aí, Biga? E Frederico tá como? Vestido. De cropped, meu amor. Bom dia, amor. Ah, é razão. Melhor vídeo que você respeita. Matinal. Vocês acham que vocês vão parecer bonita agora? Ah, é. Vlog é assim. A gente só parece bonita. Também tô chegando maquiagem. De óculos. Junto com a tag do óculos. Que elemento é seu óculos, miga? Fire? É. Olha. Gente, eu tô toda descabelada. Pronto, eu tô te direto também. Eu te presto, migo. O povo já tá acostumado a me ver assim, já. Gente do céu. A noite do queijos e vinhos sem vinhos foi mara. Bom, e segundo o Peugeot, o café está na mesa. Então nós vamos lá. Eu vou assim mesmo, de pijama, porque eu não sou palhaço. A gente se arruma, né? E quem é que vai fazer maionese comigo? Eu mesma. Quem são? Eu juro. Minhas maravilhosas. Eu vou fazer contorno pra isso. Olha ela. Eu vou passar iluminador. Sim, estão tirando a maquiagem hoje. Por quê? Porque é tudo palhaço. Por quê? Porque é tudo porco. Porque a gente foi dormir, amores, e a gente não sabia onde estava. Você chegou bem ontem, miga. Mas você me agradeceu. Não mesmo. Não mesmo. Nossa, erou. Gente, tá rolando um café da manhã. Olha, Caroline. Precisamos saber de uma coisa. Como você entrou nessa residência ontem? Pulei. Você tá falando sério? Sério. Eu falei! Olha só. Que belo café da manhã. A gente tem que receber os avisos com amor. Que a Pepejo fez. Pepejo. Que deli. Olha as lindas. Vocês resolveram acordar. Que hora são três da tarde. Três da tarde. Vamos, Davi. Eu e Davi vamos pegar alface pro almoço. Olha. Que simple life, não, amores? Olha, Davi arrasando. Tcharam. Que viva o alface. Que viva o alface. Dentro de nós, no caso. Tô. Tô filmando. Tão misturando as trens tudo aqui, ó. Maionese. 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 Ele me bate, bate, feito maionese. Qual é a vibe aqui? O que vocês estão fazendo? Vim o quê? Aquele momento que você vai ir no banheiro daqui de dentro. O lavabo com medo. Eu tenho medo desse banheiro, gente. Mas tudo bem, consegui. Foi. Partiu. Quer uma absolute? Sempre. Gente, absolute. E é bom, jean. A gente ama. Gin bean pra gente beber. Tem fila. Tá por aí. Chili beans. Eu não sei. Eu vou pegar um óculos. Daqui a pouco vai ter só um site. Olha o iluminador dela. O que que tá te mantendo quentinha pra danar? Carsten, muito obrigado. Senão a gente ia morrer queimada. Queimada não. Congelada. Foi horrível. E a toalhinha. A toalhinha também, né. Que todo mundo usa uma só. Tá sempre molhada aquela toalha. Você pega e ela tá pingando. Porque Carsten, ela chupa tudo. Igual eu. A gente chupa tudo. Pode falar? Pode falar. Então olha, agradecimentos a Chili Beans. Olha ela! Quatro elementos maravilhosos. Quais são os quatro elementos, miga? Earth, air, water e fire. Fire. Agora em português. Água, ar. Vento. Não é vento. Água, ar, terra e fogo. Oh, passou! Morrendo de frio aqui em Campos com tudo. Com tudo! Tchau, miga. Obrigado pela apresentação. De nada, pelo público. Cadê a caponata? A caponata Dona Coisa colocou lá no fogão. Tá funcionando. Oi, Moris! Tome, tó! Vem cá, tó! Pode falar, eu fui a lona com o seu. Seu amor, me pegou. Eu fosse falar, fui a lona com o seu. Seu amor! Oi, querida! Oi, querido! Tudo bom? Hoje a tia idosa tá aqui, né? Cadê a minha maravilhosa? Água? Por hora, preciso. Só pra dar uma hidratadinha. Nocaute! O que é o que é o seu? O que é o seu? O que é o seu? Isso dá ruim. Eu tô errado. Até babei. Me acompanhe. Para a game. Você é fora. O que é o seu? 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 Filma ela. Filma ela. Filma mais, cara. Segue ela, hashtag o Naico. Joga o cabelo, joga o cabelo. Vou molhar vocês, seus seguidores. O fotógrafo tá aqui. Então, moço, fotografa a minha vulva. A minha vulva tá aqui, ó. Miga, olha pra câmera agora e fala. Fotografa a minha vulva. Último dia, né, amores? Sim. Nossa, queria ficar mais uma semana fácil aqui na Simple Life. Olhando alface do pé. Tomando cerveja. Tomando cerveja. Elô, quantas já tomou hoje? Hoje, só três. Cara, esse povo tem um fígado que só por Deus, eu faço não. Uma bela vista dessa e essa pessoa. Só fala bobagem. Ah, entendi. O foco sempre em... Bom. Miga, tem uma filmagem sua de ontem. E acabou, meus amores. Lá vamos nós de volta pra São Paulo. Metade da galera já foi. A luz tá mara, mas é o que tá tendo. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Vamos liberar as bexigas. Adeus, bexigas. É, era uma vez as bexigas. Ah, tchau, bexigas. Foi isso, gente. Deixa eu procurar uma luz melhor. Olha, gente, eu fiz tudo errado. Olha a luz onde tava. Espero que vocês tenham gostado de mais um vlogzinho. Foi mara esses dias aqui. Numa próxima eu mostro o campus de verdade pra vocês, porque a gente ficou só aqui dentro de casa. Mas essa era a intenção, a gente ficar na Simple Life. Foi mara. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau. Era brinques, a gente não foi embora, a gente vai ficar aqui mais uma semana. Não, mentira. Vamos ver como é um pastel. Um pastelzinho. Um pastelzinho. O pastel mais caro que eu já paguei até hoje na minha vida. 40 reais, um pastel refrigerante. O mel do Marcelo e do Osloca, 78 reais. Muito caro. Quer dizer, com um sonho, né? Tem uma pizzazinha aqui do lado que é muito gostosa, custou 8, 7 reais. Sim, é uma delícia, né? Um cheiro maravilhoso. A vida, né? E aí começa a tocar o quê? A trilha sonora oficial do final de semana. Se reclamar, você vai casar também. Com comunhão de bens, seu coração é meu. Olha nossos pastezinhos. O que é o seu, miga? Queijo branco com tomate. Ah, fitness. Ah, eu pedi de frango, palmito, delicinha. Gente, é o seguinte. Fui comprar um chocolatinho para a Rani e foi quase um mesmo. Porque olha, Suíça, Brasileira, real. Tudo em franco e suíço o negócio aqui. Mas levando um chocolatinho para a Rani. Agora sim, real oficial, estamos indo embora. Viemos aqui para tirar a foto clássica, lixê desse lugar. Comindo o quê? Chocolatos. Comindo, porque... Não quer, não. Come? Não quero! Não quero! Cacá! Gente, tchau pra vocês. Agora a gente vai pegar a estrada.